Bom, muito boa tarde, estamos começando aqui mais um estudo de ações. Essa semana a gente vai estudar o grupo Pão de Açúcar, né? E nosso objetivo aqui sempre é trazer informações sobre as empresas, sobre as ações, para te ajudar a decidir entre comprar, vender, fazer nada, guardar o melhor momento. Lembrando que esse estudo e essa avaliação da empresa também bate na escolha das opções, né? Então, por exemplo, a gente vai trazer Pão de Açúcar, Pão de Açúcar tem um mercado bem líquido de opções, então saber, ter uma opinião, ter uma visão sobre a empresa é fundamental também para operar no mercado de opções. Essa empresa de hoje, o Pão de Açúcar, ela é um tanto complexa, né? Se a gente vai falar a respeito, vai ficar evidente como tem algumas questões um pouco complicadas na análise. Por outro lado, também vai ser bem simples entender uma das razões que está levando muita gente a comprar. Pode ser que você concorde ou não, mas enfim, vai ser muito claro entender que talvez exista algo ali dentro do Pão de Açúcar que faça a ação estar extremamente barata agora e talvez ela devesse aí dobrar de preço, enfim. A gente vai ver isso hoje. É isso, então, Felipe, quero agradecer de novo aí você trazer o material para a gente e vamos que vamos. É que é isso, eu que agradeço, Caio. Bom, pessoal, muito boa tarde. Me chamo Felipe, trabalho com investimentos também junto com o Caio. E como o Caio falou, o que a gente vai fazer aqui é um mapeamento de empresas, então a gente vai estudar as empresas... O que a gente faz? A gente estuda as empresas relevantes da Bolsa Brasileira, onde a gente investiga, afunda a empresa através de documentos oficiais, formulários de referência, ITRs, balanço. A gente tenta investigar ao máximo a empresa para tirar conclusões e tomadas de decisões de investimento. Então, assim como os grandes investidores que a gente tem na história, o Aaron Buffett, Charlie Munger e vários outros, Peter Lynch também, a gente quer investir com fundamento, entendendo do negócio, sabendo onde a gente está colocando nosso dinheiro, porque a gente sabe que dessa forma a gente vai conseguir altas rentabilidades, a gente vai conseguir enriquecer, prosperar e aumentar patrimônio. Então, o objetivo desse estudo é exatamente isso, é sempre buscar as melhores oportunidades, melhores decisões de investimento para que ajude a gente a alcançar uma rentabilidade alta. Aliás, falando em rentabilidade, eu já comentei na aula passada da quarta-feira, o objetivo que eu tenho tentado propagar para todo mundo é conseguir 20% de rentabilidade ao ano dentro do mercado de ações. Isso é viável, isso é possível, isso não é fácil, mas enfim, eu acho que é uma meta bem legal a gente ter. E agora, com a queda recente da Bolsa e tudo mais, a Bolsa já caiu 15% da máxima que ela bateu há pouco tempo atrás. Então, pensar em ter 20% de rendimento no próximo um ano é bem impossível. Então, é isso aí, vamos estudar as empresas, vamos analisar. Talvez a Pão de Açúcar seja um ótimo cavalo para ter. Enfim, vamos entender e vamos pensar. Maravilha. Caio, vou te pedir só para colocar minha tela aí, por gentileza. Tá aí. Bom, a primeira coisa, pessoal, que eu queria deixar claro aqui é que muita gente às vezes coloca lá o ticker, o código do grupo Pão de Açúcar, PECAR3, que é o que a gente vai falar hoje, e vê lá, coloca lá nos últimos um ano, 12 meses, até num período maior, e vê que ela caiu 61%. E a gente vê essa queda abrupta aqui no dia 1º, 26 de fevereiro de 2021. A gente vê essa queda abrupta. Mas isso aqui não é verdade, tá? Isso aqui é um erro do próprio Google Finance, então, do Google Finanças aqui. E para deixar claro o que aconteceu nesse dia, foi uma cisão. Então, parte do grupo Pão de Açúcar saiu, que era a parte referente ao açaí. Então, antigamente, o açaí era dentro do grupo Pão de Açúcar, e ele saiu. E os acionistas que estavam posicionados no grupo Pão de Açúcar, que tinham lá suas ações a R$90, R$80, as ações realmente caíram para R$22, contudo, cada um deles ganhou que tinha... Se você tinha 100 ações do grupo Pão de Açúcar, você iria ganhar 100 ações do açaí. Então, se você juntar quanto valia naquele dia o açaí que você recebeu, se fosse acionista, com a cotação do grupo Pão de Açúcar, daria na mesma coisa, não mudou nada. Então, efetivamente, na realidade, o grupo Pão de Açúcar não caiu 61% nesse período. Então, que fique claro, eu sei porque eu recebo muita pergunta, e amigos meus no dia ligaram, falando, nossa, é maior oportunidade, não sei o que, que caiu, sendo que nada tinha acontecido, apenas uma cisão, e contabilmente a Bolsa colocou lá no dia, eu me lembro, 80%, 60% de queda lá do grupo Pão de Açúcar, do açaí 300% de alta, mas aquele número é só uma parte contábil e não efetiva para quem já tinha as ações. Mas, inicialmente, é isso. De lá para cá, as ações acho que quase dobraram de preço. A mesma razão que levou muita gente a comprar lá, não essa queda irreal, porque essa queda não existiu, mas quando houve a cisão, muita gente olhou com mais carinho o Pão de Açúcar, e a gente vai falar aqui hoje, como é complexo, um emaranhado de empresa, mas muita gente olhou com carinho e já achou um negócio lá dentro que talvez seja uma razão da ação estar muito barata, comprou lá, a ação já dobrou de preço, e aquela mesma coisa que existia há meses atrás continua existindo lá e está levando muita gente a comprar o papel. Então, daqui a pouco vai ficar mais claro o que é isso. Vamos lá. Só para introduzir aqui, a gente vai dar uma olhada no Pão de Açúcar, a gente vai entender como ele ganha dinheiro e depois tentar definir exatamente quem é o Pão de Açúcar, dando uma pincelada no histórico, sabendo como é que foi a empresa, a gente é importante olhar a governança corporativa e também a gente vai ver alguns indicadores, que foi um dos motivos principais de a gente ter buscado a empresa e tomado a decisão de estudar ela. Mas já adentrando nas operações que o Caio comentou, é bem interessante como funciona o grupo Pão de Açúcar. Quando a gente escuta grupo Pão de Açúcar, na nossa mente só vem o supermercado Pão de Açúcar e outros da linha. Contudo, ela tem três negócios, ela é dividida em três negócios. O primeiro é o negócio do varejo, então é o primeiro business dela. O que é o negócio do varejo? Entra supermercados, que aí entra o Pão de Açúcar, entra hipermercados, entra aquelas lojas de proximidade, que é muito comum nos grandes centros, como é difícil os grandes centros da locomoção, é um dos modelos de negócios das varejistas, de supermercados, é fazer pequenas lojas que eles chamam aqui, no grupo Pão de Açúcar tem o Mini Extra, o Minuto Pão de Açúcar, o Aliados Mini Mercado e o Pão de Açúcar Adega, que são realmente mini mercados que atendem determinadas regiões da cidade. Dentro do varejo também, tem as operações de comércio eletrônico de alimentos, que eles têm. Só que o hipermercado é o Extra, que é um bem tradicional, bem grande no Brasil. Exatamente, é o Extra Hiper, que eles chamam. Porque tem o supermercado Extra, que é o Mercado Extra, e tem também o hipermercado, que daí entra o Extra Hiper, que eles chamam. Eles têm também postos de combustíveis da marca tanto da bandeira Extra, quanto da bandeira Pão de Açúcar, isso é bem interessante, tem até algumas fotos aqui, algumas imagens, bem interessante. Eles têm também drogarias Pão de Açúcar, com a marca Pão de Açúcar. É muito relevante que a gente vai entrar depois nos riscos, e eles destacam a importância de ter a marca, de ter essa imagem, que a pessoa já relaciona isso com credibilidade, com melhor experiência. E aqui trazendo alguns números. Então, a gente viu aqui todas essas marcas dentro do varejo da empresa, que é a maior receita e o maior lucro. Então, Pão de Açúcar, eles têm 182 lojas, Mercado Extra, 141 lojas, Compre Bem, 28 lojas, Extra Hiper, 103 lojas, isso tudo ao redor do Brasil. Minuto Pão de Açúcar, 86, Mini Extra, 150, e aliados mini-mercados, nem eles contabilizam de forma única, de forma numérica, porque a todo momento está abrindo novas lojas, como é muito fácil, é muito pequeno, e hoje eles têm um pouco mais de mil lojas, esses aliados mini-mercados. E, ao todo, são quase 700 lojas, 74 postos de gasolina, 103 farmácias e 22 centros logísticos de distribuição. Por que eu estou destacando aqui essa amaranhada, essa quantidade de ativos, de lojas? Porque a gente vai ver mais para frente que a maior parcela das despesas do Grupo Pão de Açúcar está relacionada às suas despesas de aluguéis desses ativos, desses ativos imobilizados. Então, é bem interessante a gente entender como é que é esse modelo de negócios, porque isso é custoso para a empresa, isso é custoso para o Pão de Açúcar. E, indo mais além, tem alguns fundos imobiliários no mercado que alugam galpões de supermercado para essas grandes empresas, inclusive uma delas é o TRXF11, e, normalmente, esses contratos são de longo prazo, então 10, 15, 20 anos, e esses contratos de longo prazo são indexados a IPCA, a IGPM, e como a gente vê uma crescente abrupta, muito forte desse IPCA e IGPM, é de se esperar também um crescimento nos custos do Grupo Pão de Açúcar, que isso fique claro também. Então, por conta desses indexadores dentro desses contratos de aluguéis, isso também impacta a empresa. Aí, focando aqui no varejo, já terminando a questão do varejo, outro, segundo modelo de negócio dela é o Grupo Éxito, que eles chamam, que é o grupo que faz operações parecidas com o que eles chamam de varejo, mas essas operações são divididas na Colômbia, no Uruguai e na Argentina. E a maior parte delas é na Colômbia. Então, o varejo que eu comentei, ela é só Brasil, e aqui no Grupo Éxito é na Colômbia. Então, eles têm lá as marcas Éxito, o Carrulha, o Surte Maiorista, Surte Max, Super Inter e Viva Maus. Eles também têm shoppings lá, administração de shoppings. Tem outros no Uruguai e na Argentina, só que o peso é muito pequeno. A maior parte do Grupo Éxito está na Colômbia, e é a mais relevante deles. Então, a gente pode ver aqui alguns dados interessantes, que da receita líquida dela do último ano, e eu dei uma olhada nos anos anteriores e segue a mesma linha, é que no varejo, que é a Grupo Pão de Açúcar Brasil, 57% da receita vem dessa linha de negócios. Já no Grupo Éxito, está em torno de 43%. Os outros negócios, que eu já vou comentar aqui, é uma parcela muito pequena, mas cada vez está aumentando. E dentro desses outros negócios, a gente vai destacar um grupo que tem ações lá na Europa, que é o que o Caio comentou, que pode ser uma virada de jogo para o Grupo Pão de Açúcar. Mas só destacando essas três operações. E quando a gente vai para o lucro líquido, e eu também comparei com anos anteriores, a gente vê que a margem dela no Brasil é muito melhor do que a margem na Colômbia. Então, por isso que no lucro líquido, a representatividade do varejo, que é o Grupo Pão de Açúcar Brasil, ela é muito maior do que na Colômbia. Tanto que eu dei uma olhada nos guidance, que é aquela projeção que a empresa faz para o futuro, eu dei uma olhada nos guidances passados. Então, eu vi que ela queria os guidances passados e ver se ela atingiu isso hoje. Porque atualmente ela não faz mais esse tipo de projeção. E um dos principais objetivos dela era tentar aumentar a margem dentro da Colômbia. Só que ela não estava conseguindo, principalmente a empresa destacou, por questões políticas na Colômbia, vem nos últimos anos passando por vários protestos, as dificuldades políticas, muito parecido com o que o Brasil passou em 2014. Então, em 2019, teve uma série de protestos que mexeu muito com a economia do país, com a questão da inflação, e acabou apertando um pouco a margem da empresa. E ela não vem conseguindo aumentar essa margem de forma significativa dentro da Colômbia. No Brasil, a margem já é mais amigável, digamos assim. Mas outro ponto que ela destaca também é a alta concorrência. É um mercado extremamente pulverizado, com várias marcas, com várias empresas de grande porte, e isso acaba também naturalmente no setor diminuindo as margens. E é interessante, assim, quem quiser fazer pesquisa enquanto a aula está rolando, o grupo Êxito, ele é negociado, as ações desse grupo, são negociadas na Bolsa lá na Colômbia. Dá uma procurada em quanto vale a empresa grupo Êxito. Então, ela tem 20% da receita, pelo que você pegou ali, Felipe. Isso, um pouquinho mais, na verdade. Um pouco mais. É 43% da receita. Bem mais, bem mais. 43% da receita. O que era 18% ali? Mais ou menos 20%? Que era do Exit? Ah, é do lucro líquido. É porque ele contabilizou consolidado. Então, os outros negócios que estão dando prejuízo, ele diminui e acaba aumentando dos outros. Tá. Não, perfeito. Então, 40% ali da receita, 43% da receita do Pão de Açúcar, vem desse grupo na Colômbia. Esse grupo é negociado lá na Bolsa. Caça aí quanto que vale esse grupo em pesos colombianos. Segue aí, Felipe. Ah, perfeito. E aqui, dos outros negócios que a gente comentou, eu vou destacar dois deles, tá? Um deles, o primeiro é o James, acho que muita gente conhece. Então, é aquele iFood roxinho, né? Falando de uma forma simplória. Que é aquele delivery de entregas. Então, o concorrente do iFood, concorrente também, esqueci o nome do outro, é do Uber também. Uber Eats, perfeito. Então, é o concorrente da Uber Eats, concorrente do iFood, e ela está entre as três grandes. Então, está na corrida desse mercado também. E o outro, que até o Caio destacou e achei muito interessante, é a questão do grupo Senova, tá? Então, o Senova, que tem uma das principais empresas, que é a C-Discount, que é uma empresa de e-commerce, de logística de e-commerce lá, na Europa, o grupo Pão de Açúcar tem 34% dessa empresa, tá? E essa empresa vale, o valor de mercado dela, 3,06 bilhões de euros. Traduzindo em reais hoje, dá quase 19 bilhões de reais. Se a gente colocar a parcela do Pão de Açúcar, isso dá 6,46 bilhões de reais. Sendo que o valor de mercado hoje do Pão de Açúcar é 7,5 bilhões de reais. Então, já que você está fazendo essa conta aí, bota aí o êxito também. Igual você está fazendo aí, escreve ali o êxito. quanto que... Não, está em cima ali, né? Está aqui. Vai para a esquerda aí. Ah, vai estar lá para cima. Vai estar aqui, mas eu crio aqui, o valor de mercado. O valor de mercado, pelo que eu estou vendo aqui, Yahoo Finance está 5,51 tri, ter de peso colombiano. E de... É COOP, né? C-O-P, que é o peso colombiano. Tá. Convertendo para reais, daria 7,5 bilhões de reais. 7,5 bilhões de reais. Então, se a gente somar, porque agora o grupo êxito, ela tem inteiro, né? Porque o grupo êxito está dentro do ponto de açúcar. 90 e alto por cento. Não é 100%, mas é quase todo. Mas se a gente considerar, então, esses 7,5 bilhões de reais do grupo êxito, mais esses 6,46 bilhões de reais do... Só do... Do Senova, né? A gente já tem um valor de mercado muito superior ao que está sendo negociado hoje na Bolsa do grupo inteiro. Então, basicamente, você compra o pão de açúcar e leva de brinde o grupo êxito, um negócio de 7 bilhões de reais e o Senova por mais 6 bilhões de reais. Então, assim... Exatamente. Se a gente somar tudo isso, o valor de mercado, né? Entra naquela linha do valuation, né? Então, assim, tentar buscar o valor, o preço intrínseco, o valor intrínseco daquela empresa, quanto que ela vale realmente. A gente estaria com um desconto muito relevante considerando essas duas empresas. Muito relevante mesmo. Na verdade, na verdade, é relativo, tá, Felipe? Porque a gente tem a Senova negociada na Bolsa de Paris e tem o valor. A gente tem o grupo êxito negociado na Colômbia e tem o valor. E a gente tem o pão de açúcar negociado na Bovespa. Então, ou o pão de açúcar, a ação na Bovespa, deveria estar, deveria dobrar de valor para se equivaler aí, pelo menos, dobrar de valor, ou as ações na Colômbia estão caras e as ações em Paris estão caras. Exatamente. E essa é uma avaliação relativa. Mas, assim, muita gente que está botando pão de açúcar na carteira agora está olhando isso. Está olhando essas duas empresas. Nem está olhando tanto como que está o operacional das lojas e tudo mais, do pão de açúcar em si e tal. Está simplesmente falando pô, tem dois negócios aqui dentro que são negociados lá na Bolsa. Então, assim, tem competição. A Senova eu acho que tem pouca liquidez, mas o êxito eu acho que tem bastante liquidez. E só o êxito já é o valor de mercado do pão de açúcar no Brasil. Então, assim, aparentemente estaria bem descontado. Essa é a cabeça de muita gente que está comprando pão de açúcar. Você pode concordar ou discordar, ou tentar achar onde está alguma outra pregadinha que a gente não está vendo. E já que você comentou das operações, Caio, entrando já na parte dos riscos, é interessante porque você falou das operações comuns do grupo pão de açúcar. nesse setor que eles estão, que é o setor de consumo não-cíclico, tende a ser um setor muito protecionista com crises econômicas, porque ele tende a ser regular, é pouco volátil. E, assim, para o negócio dos supermercados dar certo, para essa linha de negócio do varejo continuar indo bem, dar certo, são alguns pontos importantes que eles destacam, que acho bacana a gente falar. que a primeira é a questão do centro de distribuição. Então, eles são bem dependentes de bons centros de distribuição, porque nisso eles conseguem rapidez, é a questão da logística, eles conseguem rapidez, tem toda aquela questão dos prazos de validade dos produtos, dos insumos, então, eles conseguem melhorar muito a margem e agilidade nas vendas com o centro de distribuição. Então, existe uma dependência disso, e quem tem centros fortes, bons, bem localizados, consegue se destacar muito nesse ramo. E os grandes grupos, o Pão de Açúcar, o Carrefour, eles têm vários imóveis locados, a maioria deles, bem localizados para fazer esse tipo de distribuição. Outro ponto aqui dos riscos, que é muito importante, são dos contratos de locação. Então, dá para a gente puxar aqui, deixa eu ver se eu estou com aqui aberto, é muito, não sei se o Caio está aberto e fácil, mas é muito representativo o contrato de locação dos imóveis, lembra que a gente comentou aqui em cima, tantos imóveis que eles têm, a maioria deles está tudo locado, então eles gastam muito com essa locação. Eu vou mostrar, quando chegar na parte numérica, eu vou mostrar lá no balanço onde que estão entrando os gastos com locação. Bacana, beleza. Então, eles gastam muito com esses contratos de locação, são contratos normalmente de longo prazo, e é difícil a gente imaginar esses custos diminuindo por conta da inflação que a gente está vendo aqui no Brasil, isso é importante destacar também. Outro ponto é a taxa de juros, então, o varejo em geral ele é sensível às taxas de juros, então, o poder de compra do consumidor é muito importante para esse setor. Claro que, nesse tipo de varejo, a gente está falando de supermercados, supermercados alimentícios, então, isso tende a ser muito menor, mas ele existe. dependência da venda de cartão de crédito, isso aqui já historicamente, já faz muitos anos que existe essa dependência, então, a venda, a maior parte das vendas é por cartão de crédito, e aquela questão que eu tinha comentado inicialmente, existe uma dependência das marcas, então, a questão da concorrência que é bem pulverizada, tem muita concorrência, então, trabalhar a marca é muito bom, é muito forte, é muito, eles precisam disso, e também existe a dependência da experiência, a gente, recentemente, um Comper perto de casa aqui reformou também, então, a gente vê esse movimento... Comper, Comper é o nosso daqui, é, é, então, é um supermercado grande aqui em Campo Grande, Mato Gosto do Sul. Então, a gente repara que existe um movimento desses supermercados, cada vez mais, melhorar as instalações, melhorar a experiência do consumidor, introduzir aqueles caixas de autocompra e vários outros relacionados nesse sentido, então, eles destacam essa dependência das marcas e para as marcas ficarem fortes, crescerem, precisa dessa manutenção da experiência do consumidor dentro das lojas, isso é bem interessante. E aqui, também está, assim, um grande diferencial dos mercados, isso não é exclusivo do Pão de Açúcar, o Carrefour faz a mesma coisa, que são as marcas próprias, né, às vezes a gente vai ali na prateleira, vai comprar, sei lá, um arroz, vai estar lá, arroz, Carrefour, arroz, pão de açúcar, isso aí é algo muito inteligente que eles estão fazendo, que aí eles fazem lá a negociação lá por trás, conseguem uma margem muito maior, imprimem a marca deles, né, e aí vende com uma margem maior, sabe, isso é um business interessante. Bacana. E também tem a questão dos hábitos do consumidor, é interessante que toda empresa que a gente entra no ramo alimentício, né, que a gente analisa a parte alimentícia, a gente viu isso também com o Marfrig, os hábitos do consumidor é um risco para a empresa, então se amanhã as pessoas quererem parar de comer carne, um exemplo, né, da Marfrig que a gente comentou, isso é muito prejudicial para a empresa. Então, na questão da carne tem a questão da influência do veganismo, né, e de vários outros desse sentido, mas aqui também existem os hábitos do consumidor, e aqui na parte do supermercado é muito interessante que o grupo onde o açúcar destaca assim, a quantidade de compras de materiais, de insumos que eles colocam nas prateleiras é em função do hábito do consumidor. Se esse hábito muda, se as pessoas começam a consumir mais margarina do que requeijão, por exemplo, eles têm que se adequar de forma rápida para manter a margem, para manter as vendas, para conseguir, e isso acaba afetando um pouco a empresa. Exemplos clássicos, comida japonesa, você ia no Pão de Açúcar anos atrás não tinha comida japonesa, agora vai lá tem lá a seção japonesa, cerveja artesanal, todo mundo começou a comprar, o Ambev sentiu na veia lá a perda da market share nas cervejas, Pão de Açúcar, Carrefour, vai lá, tem lá alguma cerveja artesanal provavelmente vai ter. Acho que na questão dos sorvetes também, o gelato entrou forte também nos últimos tempos, é bem interessante. Outro ponto também é sensíveis às reduções do poder de compra da população. Eu comentei isso com a ótica da taxa de juros ali em cima, mas agora eu queria comentar isso com relação ao dólar. Apesar de a empresa não ter exposição ao dólar, não ter vendas em dólar, não ter muita relação com esse tipo, com essa moeda, a gente pode até ver aqui no perfil, no perfil da dívida da empresa, dólar representa muito pouco, é quase insignificante perto da dívida em reais em pesos colombianos, tá? E é interessante porque assim, muitos dos produtos negociados dentro do supermercado, eles são de origem dolarizada, a gente pode comentar a carne, a gente pode comentar o arroz, a gente pode comentar a soja, vinho, então a maioria das commodities em geral são negociadas em dólar, então assim, chega no supermercado, o supermercado consegue repassar, corrigir isso, mas o que acontece com a população, existe o risco de diminuição de compra, por conta do poder de compra mesmo, então antigamente as famílias compravam arroz integral, comprava feijão, isso, pode ser que existe uma diminuição ou troca de alimentos, aí entra a mudança dos hábitos, então a pessoa consumia um alimento que era mais caro, mas como ele encareceu muito, ela troca para um mais barato, então esse tipo de coisa também é sensível para a empresa. Agora, tem um negócio, antes de ir para a contingência tributária, um negócio que eu acho bem interessante, se a gente pensar lá no histórico de hiperinflação, década lá de 80, o que a gente escuta é aquela coisa do supermercado, reimprimindo os preços, e aí as pessoas recebiam o salário, já saíam da empresa, iam direto no mercado fazer compras, então, entrando um pouquinho em ser a minha visão, minha avaliação, Caio, faz a sua avaliação, toma a sua conclusão, mas diante de inflação forte, eu acredito que supermercados vendem mais, porque as pessoas antecipam, elas vão lá e ao invés de fazer uma compra leve, ela já faz uma compra para um mês, dois meses, pegando os preços que estão agora, porque a carne no mês seguinte vai estar mais cara, então, o histórico da década de 80 eu acho que aponta para isso, agora a gente está com a inflação batendo 9%, um negócio bem forte, então, acho que a gente está num cenário desse, onde as pessoas vão consumir mais, e outro ponto que eu acho que reforça essa visão é o que aconteceu em 2020 durante a pandemia, que os mercados também venderam muito mais, a gente vê isso nos números de receita e tal, então as pessoas anteciparam, algumas anteciparam coisas erradas, tipo, é papel higiênico, lembra? Na sua pandemia tive que comprar papel higiênico, mas enfim, o pessoal foi para o mercado e compraram, não sabia o que estava acontecendo, a gente tem que comprar antes, então, eu acho que o histórico favorece essa visão, eu acho que agora para frente a gente vai ter um consumo bem maior em Carrefour e Pão de Açúcar por causa da inflação. E é interessante você comentar isso porque já é incrível isso acontecer, porque já é interessante a empresa conseguir repassar os valores da inflação, não são todas as empresas que conseguem, e nesse setor, o grupo de açúcar, o mercado em geral, ele além de conseguir repassar, ele tende a se beneficiar de alguns pontos, então é bem interessante mesmo essa questão. E acho que só para comentar também uma coisa relacionada à parte política agora, você comentou lá da década de 80, é interessante que muitas pessoas tinham aquela visão de que os donos dos supermercados eram ruins, malignos, e estavam subindo o preço, e tinha muito político que queria congelar preços dos supermercados, então existe esse risco político nesse cenário, mas eu acredito que é aquele cenário de hiperinflação, não de inflação que é o que a gente está vivendo hoje, mas só para comentar mesmo. Bom, agora, outro ponto incrível, a gente comentou que o ponto mais incrível dessa empresa é aquela questão do valuation, do Senova e do Grupo Êxito, mas outro ponto também que é interessantíssimo, que acho que o Caio vai até comentar de forma mais profunda, são em relação às contingências. Se a gente abrir o formulário de referência da empresa, que é aquele documento de 400 páginas que fala tudo sobre a empresa, tudo que você precisa saber, inclusive está no site de RI da empresa, sugiro que você acesse, leia tudo, as contingências, no formato de referência eles mostram lá, contingências cíveis, mostra 151 milhões, trabalhistas, 303 milhões, desses dois, a maioria está como possível ou remoto. Para quem não sabe, tem três classificações jurídicas para as empresas listadas na Bolsa, para quando tem uma contingência, então tem que ser classificado se essa contingência ela é provável, então que é uma chance alta dela realmente da empresa ter que pagar, ter que arcar com isso, se ela é possível, basicamente está ali no meio a meio, não é remoto, não é impossível, mas também existe a chance de acontecer. E tem o remoto, remoto é quase impossível daquela empresa ter que custear essas contingências, ter que pagar isso. Das cíveis e das trabalhistas, a maioria estão entre possível e remoto. Agora, aí que entra a bomba, nos tributários e administrativos, a empresa destaca que tem 937 milhões, só que no mesmo parágrafo ela também fala que pode ter outras a mais que isso, então ela não entra muito a fundo, e também ela mostra os principais, ela não mostra todos lá no formular de referência. E eu fui vendo uma por uma, e a boa parte delas está no possível e no provável. Isso é muito relevante, então são cifras altas. Aí na última, última linha desse capítulo, na última linha mesmo, eles comentam que a somatória das contingências totais está em 30 bilhões de reais. Então, assim, é assustador. Eu vim conversar com o Caio, inclusive, perguntando sobre, que eu não tinha encontrado o motivo de tudo isso, no formulário é bem, não fala, mas o Caio já sabia do porquê disso e ele vai falar agora para a gente. É, só reforço, assim, o que eu gosto de falar muito, que as fontes para as informações, elas precisam ser diversas, e por exemplo, o caso de análise, é muito bom ler relatório, acompanhar e tudo mais, né, que muita gente tem, eu vejo pela internet, pessoa física e tal, fala, essa aí, valeixo é baboseira, o analista fala qualquer coisa, bota lá, só recomenda a compra, muita gente tem essa visão de analista, e não é. Então, várias informações tipo essas aí, você pesca em relatórios, então, a importância da Senova, né, por exemplo, no balanço do Pão de Açúcar, vai passar em branco em muita gente que só olhar formulário de referência, só olhar o que está publicado na CVM, mas o analista, ele já, algum analista já pescou isso, já foi lá, acabou e aí, realmente levantou essa bandeira e todo mundo está olhando. essa questão tributária, lá no passado, algumas poucas empresas aí no Brasil, quando teve a criação do imposto CSLL, Contribuição Social, Social sobre Lucro Líquido, isso aí, entraram com o processo e ganharam de não pagar esse imposto. E o Pão de Açúcar foi um deles, lá atrás, há muitos anos atrás. E aí, depois, teve algum outro julgamento que determinou que não, que o pessoal tem que pagar esse imposto, só que quem já tinha recebido decisão favorável da justiça, não precisaria pagar. Então, acontece que até hoje o Pão de Açúcar não paga CSLL e todas as outras empresas aí pagam. Então, essa é uma vantagem, né, competitiva, absurda, absurda, realmente é um imposto a menos, a gente sabe, imagina, bom, tem algumas pessoas, por exemplo, que podem comprar carro pagando menos imposto, e aí você sabe o preço que muda. Então, aqui no Brasil, o imposto é muito alto, você pode não pagar e seu concorrente tem que pagar, isso aí é maravilhoso, né, para você. Agora, existe o medo, né, disso ser retroagido, de ter alguma decisão jurídica, de falar, não, tem que pagar, inclusive, quem não pagou agora tem que pagar. E como é a minoria, né, que ganhou esse direito, então, é possível, né, que a justiça faça alguma coisa assim, mas eu não sou, né, da área, não sei dizer o quão provável é, mas, enfim, é um medo, né, todo acionista de Pão de Açúcar tem esse medo, do Pão de Açúcar ter que pagar o CSLL de anos aí que ele não pagou. E se a gente for ver essa contingência aqui, contabilizar, dez vezes o valor de mercado dela hoje. Então, assim, se a justiça falar que tem que pagar, não sei o que vai fazer. Eles vão acertar e falar, tá, então, beleza, então, toma aqui as ações, sei lá, acabou, acabou o jogo. Assim, a justiça, claramente, óbvio, faria um plano, faria uma renegociação, faria, de novo, não só da área, mas imagina que assim, eles não iriam quebrar a empresa por um acordo jurídico, por uma decisão favorável, porque a empresa, assim, eu imagino que levar para um STF uma recuperação judicial causada pelo próprio STF seria bem ruim, não sei, enfim, posso estar falando besteira, mas minha área, só acho que assim, é muito preocupante, né, tem essa, essa, vamos dizer, essa sujeira ali, né, mas também não é algo que não me faça comprar o pão de açúcar agora, a não ser que comece esse movimento, né, da justiça, indicando que vai tomar uma decisão, né, nesse sentido, ainda assim, eu esperaria para entender o que eles vão fazer do ponto de vista de renegociação e tal, porque, não dá, né, não dá assim, não dá tanto o passado do dia para a noite, né. Exatamente. Bom, e eu acho que, acho que é interessante a gente entrar um pouco nos indicadores da empresa, então, isso aqui, um dos motivos fortes da gente ter tomado a decisão de estudar pão de açúcar, foi com relação aos indicadores de valuation e endividamento dela, tá, então, por exemplo, a relação preço-lucro, que a gente dividiu o preço da ação pelo lucro de cada ação dela, está em 3,81, isso quer dizer que, em quase 4 anos, só com o lucro dela, ela consegue rever o investimento do investimento que o investidor fez, se caso, ela retribuísse 100% do lucro líquido, o P sobre VP, então, comparando o preço, dividindo pelo valor patrimonial da empresa, está no valor abaixo de 1, que é muito baixo mesmo, então, 0,63, o pessoal que gosta muito da metodologia do Graham, aqui, ficaria sensacional, que está bem descontado mesmo, P sobre ativos, então, comparando o preço dela com todos os ativos da empresa, também é um valor ínfimo, extremamente baixo, que é de 0,17, então, basicamente, o preço dela, só com os ativos em menos de 3 meses, menos de 3 meses, os ativos já são pagos, P sobre SR, que é um indicador que eu gosto bastante, que ele compara o preço com a receita da empresa, a receita líquida da empresa, está em 0,23, então, é muito, muito baixo mesmo, outro indicador interessante, que poucos olham, mas ele é bem interessante, é o preço sobre os ativos circulantes líquidos, então, é o preço sobre tudo aquilo de ativos que a empresa vai receber no período de 12 meses, então, e líquido, já descontando alguns itens, esse valor é negativo, é comum, e quanto maior, melhor, então, ele está em um dos melhores da bolsa, então, se não me engano, cinco desses indicadores, exatamente, são esses cinco primeiros, ela está entre os 10 melhores da bolsa, eu fiz esse filtro, tudo, conferi, então, está bem relevante, e, por último, o EV sobre EBIT, então, comparando aqui todo o valor da empresa, o valor da firma, que a gente chama, que é o EV, comparando com o lucro operacional, antes de taxas, impostos, isso dá em torno de 6,23 anos, então, quer dizer que só com o lucro operacional dela, ela consegue se pagar em seis anos, então, são números de valuation muito atrativos, muito atrativos mesmo, isso foi o que chamou a atenção da gente para tomar essa decisão de estudar. E daqui a pouco, eu vou mostrar a parte numérica, eu vou exilçar um pouquinho isso daí, tem alguns detalhes técnicos aí, que a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, o EBIT, onde está ali, EV e EBIT, o EBIT não está considerando, por exemplo, o aluguel das lojas, então, são detalhes, mas enfim, daqui a pouco, eu vou exilçar a parte numérica um pouquinho. Acho que, se você quiser entrar, eu vou falar então só sobre a governança corporativa, aí você entra nos números, então. Com relação à governança corporativa, acho que está bem simples aqui, é uma empresa que está no novo mercado, que é o maior nível de governança corporativa classificado pela B3, então isso é muito bom para o acionista. A composição acionária dela também é simplificada, lógico, a gente só está olhando na ótica PKR3, então, para a gente olhar aqui a composição acionária, 41% é do grupo Cassino, e os outros 59% em Free Float, que são as ações comercializadas na Bolsa de Valores. Aí até tem aqui, diretores do conselho tem, se não me engano, 0,5%, e ações de tesouraria tem quase 1%, então, é um valor muito pequeno. Agora, de quem comanda a empresa, a gente, olhando sobre a ótica do Chairman, que é o presidente do conselho administrativo, que é um francês, é o Jean-Charles-Henri Nauri, que eu achei muito interessante desse presidente, é que ele tem muita relação com a França política, com a parte política da França. Então, ele é membro do conselho administrativo da companhia desde 2005, já faz muitos anos, ele também é presidente e diretor do grupo Cassino, então, ele está diretamente, ele também faz essa função lá no grupo Cassino, que é dono do próprio PKR3, e ele foi, em 2013, ele foi indicado para ministro das relações exteriores com a França, para representar, com representatividade especial para relações econômicas com o Brasil, e ele é inspetor de finanças do governo francês, então, é um empresário bem ocupado. Não sei se esqueceu de falar uma coisa mais legal, que só ia falar agora, o que? PhD em matemática, 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 e estudou na Universidade de Harvard também, enfim, é um currículo impressionante, mas é interessante a gente ver isso pela ótica francesa, ele tem relações políticas na França, é importante a gente conseguir... Ele é um monstro, ele é um monstro, ele tem uma... Primeiro que o cara é muito inteligente, deve ter um QI aí muito acima da média, mas ele tem uma prática empresarial de montar as empresas, ser dono das empresas, o mínimo de capital possível. Então, como que você faz isso? Você monta as suas empresas, aí você cria uma outra empresa, que é uma holding, onde você tem... Nessa holding, você tem mais da metade da participação da empresa que está embaixo, então você controla a empresa que você está embaixo, só que só com 51%, os outros 49% você pode pegar dinheiro de outros investidores. Então, com um mínimo de dinheiro, você controla empresas gigantes. Então, é isso que ele construiu, e foi construindo cada vez mais, e virou um negócio gigante lá na França, onde com um pouco, alguns poucos milhões ali, acho que centenas de milhões de euros, ele controlava bilhões e bilhões e bilhões de euros dentro da cascata de acho que de quatro holdings, alguma coisa assim. O cara é... A universidade matemática ele levou para o business também. Bom, e com relação agora ao CEO, que é o diretor da empresa, mais operacional, foi recente a troca, o Jorge Faisal, foi bem recente essa troca. Inclusive, o mercado reactiu de forma positiva, no dia as ações subiram, se não me engano, 3% a 4%, justamente após a notícia dessa troca. Então, ele é o atual presidente desde março de 2021, bem recente, e também ele é membro do Comitê de Inovação e Transformação Digital desde abril. Ele tem mais de 25 anos nesse mercado, 12 deles atuando em diferentes posições no grupo, então ele passou por várias camadas dentro do Grupo Pão de Açúcar. E aqui fala algumas... Algumas... Como é que fala? Algumas universidades que ele passou, que ele estudou, do currículo dele. Então, ele é formado em Comunicação Social e Publicidade, que o Grupo Pão de Açúcar destaca como importante essa questão do marketing, não só nas empresas modernas, mas também nos business mais clássicos, como é o supermercado, isso é importante, isso é bem relevante. E, enfim, esse é o CEO, trocou recentemente, foi muito bem visto pelo mercado. E, Caio, se você quiser, pode entrar nos números aí. É, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. aqui, olha. Maravilha. Então, só, assim, algumas coisas interessantes, os números estão aqui, né? Então, 7 bi e meio de valor de mercado, né? Que a gente viu que só a Senova mais o Grupo Êxito, né? Já daria aí coisa de 15 bi, né? Então, quase que teria que dobrar o valor aqui de mercado, né? Para equalizar com as participações acionárias que ela já tem. Outro número, né? Que é interessante olhar, é esse valor da firma. Então, o valor da firma, a gente pega o valor de mercado, considera aí abate, né? O que tem de caixa, disponibilidade, soma aí o que tem de dívida e tal, né? Mais ou menos assim a conta, a dívida bruta aqui. Beleza. Aí, mas o que eu quero chamar a atenção aqui, né? Que eu acho que é legal, olhar o demonstrativo de resultado. Então, aqui está trimestre a trimestre, né? Então, a gente tem algumas coisas interessantes aqui para observar. Por exemplo, receita de 2020, né? Que é algo que eu comentei. Então, observa aqui que a receita vinha, né? 13 bi, 13 bi, 17 bi ali, 4 tri de 2019, veio a pandemia. O que acontece quando veio a pandemia? 19 bi, 20 bi, 21 bi, né? E aí, depois devolveu aqui um tanto. Mas, assim, a ideia de que, reforça para mim, né? Que num cenário de dificuldade, as pessoas pensam em ir logo para o mercado e antecipar as compras. Isso eu acho bom. Olhando para frente agora, na minha humilde opinião, eu acho que a gente pode ter esse movimento aí. Pessoas correndo para antecipar um pouquinho enquanto o preço não sobe. Haja vista aí que não estou vendo muito aonde que essa inflação também vai parar. Não estou vendo nenhum driver para diminuir a inflação que a gente está tendo. Então, imagino que isso aí vai continuar um pouco. Outra coisa que eu acho interessante de olhar é a margem de lucro. Então, a margem de lucro dela fica em torno aqui desses de 20% a 25%. A gente olha aqui historicamente. E sua margem de lucro é bruta. Então, não é uma margem de lucro alta. É o que a gente espera de um mercado. Porque o mercado está revendendo o produto. Não tem muito como ele botar uma margem também lá em cima. Aonde que pode fazer diferença? As marcas próprias. Então, se o pão de açúcar começa a ter muita marca dela isso é interessante. O que mais? Comentando aqui aí vem um detalhe que eu acho muito importante. Então, muita gente olha quando vai avaliar o preço de uma ação compara o EBITDA. O que é o EBITDA? Então, é o lucro antes de depreciação, amortização juros e impostos. Então, é o que o pessoal chama de lucro operacional. Qual que é o problema aqui do pão de açúcar? Ainda que você abata amortização e depreciação e vai olhar o EBIT, ainda assim, você não está considerando o aluguel das lojas. O aluguel das lojas só vai entrar aqui no resultado financeiro. Isso tem a ver com o IRFS 16, umas coisas meio técnicas. Mas, enfim, é só nessa linha aqui. Por isso que o resultado financeiro é sempre bem negativo. Então, é aqui que entra o aluguel das lojas. E, por isso, eu acho interessante olhar um pouco para o lucro líquido, no caso do pão de açúcar. E aí, o lucro líquido é baixo. Então, a gente olha aqui, 29 milhões numa receita de 11,8 bilhões. Só sobrou 29 milhões. 127 milhões. Aqui, enfim, 2020, sei lá o que aconteceu nesse trimestre. Isso aqui reforça-se. O que eu teria que fazer aqui? Entra lá no site do RI e entende o que eles contabilizaram. Como que foi isso aqui? Uma receita negativa gigante com lucro aqui positivo gigante. Então, tem que entender o que eles reportaram aqui nesse trimestre. Mas, se a gente olha aí na média, não é um lucro líquido tão grande. E, se a gente for para 2019, aí a gente vê 52 milhões, 160 milhões, 400 milhões e tal. Então, em outras palavras, na minha humilde opinião, não é o operacional do pão de açúcar que chama a atenção. O lucro líquido que o grupo está dando aqui no Brasil. Acho que não é isso que chama a atenção. O que chama a atenção é a presença da Senova e é a presença do grupo Êxito. Então, são duas empresas dentro do pão de açúcar que, aparentemente, estão muito baratas. Só para ter uma noção, se a gente olhar, por exemplo, o Carrefour, o Carrefour, ele é outro porte, ele está muito acima. Então, a gente está falando, o pão de açúcar estava 7 bi aqui, a gente está falando de 36 bi, de valor de mercado do Carrefour. Agora, se a gente olhar também o balanço, a gente vê que, por exemplo, aqui, cadê, cadê? Lucro líquido, 620 milhões, 950 milhões, 1 bi, 685 milhões. Então, já é um lucro líquido muito superior, bem consolidado. Mais constante, né? Muito mais constante. Margem de lucro bruta, mesma faixa, o pão de açúcar está um pouquinho acima, talvez pelo público que eles pegam. Contribui pelo CSLL também? Talvez, não, não é que não, né? O CSLL vai entrar aqui nos impostos. Ah, tá, exatamente. É, no lucro bruto não vai estar isso. É, grifou aqui, não consigo, eita, não consigo desgrifar aqui, deixa eu selecionar alguma outra coisa. Pronto. Então, só queria chamar atenção a isso, né? Assim, o operacional, ah, e a margem de lucro do EBIT, por exemplo, ainda não está pegando do CSLL, né? Porque é antes dos impostos, a gente está falando aí entre 6% a 7% de margem quase que líquida, né? Porque como o pão de açúcar tem essa vantagem do CSLL, seria injusto a gente comparar o lucro líquido dos dois, né? Então, uma forma seria olhar o EBIT. E aí, a gente está falando aí de 6% a 7%, né? E o pão de açúcar no EBIT, ó, 2%, 3%, está vendo? 4%. Então, assim, do ponto de vista operacional, eu acho o Carrefour muito mais interessante, sem avaliar se está barato ou não. Agora, do ponto de vista de valuation, né? Do que está lá dentro de participação acionária, aí tem essas duas coisas que chamam a atenção para o pão de açúcar, tá? Que mais aqui que eu queria chamar a atenção? Ah, sim. Só mostrar aqui como que eu sei, né? Que o aluguel das lojas está entrando aqui no resultado financeiro. Aqui, resultado financeiro. Como eu sei isso? Entrando no site do RI, aí lá no site do RI tem as demonstrações financeiras, né? Nas demonstrações financeiras, lá na página 34, de 105 páginas, tem aqui, ó, juros sobre passivo de arrendamento dentro do resultado financeiro. E aí a gente vê, ó, 236 milhões, né, isso é o Jumotri, 340 milhões segundo o PRI 2020, né, 527, aqui já é o semestre, né? Mas, enfim, já fica claro, né, em torno aí de 200 a 300 milhões, 200 a 400 milhões por trimestre, né, de custo de aluguel de loja. Então, é bem expressivo, né? É algo que a gente tem que ter na cabeça, tá? Até no release de resultados, que é um resumo, do resumo desse balanço, ele também traz essas informações. Perfeito, perfeito. O Alexandre tá comentando aqui, né, deixa eu ver como eu mostro aqui. Ó, Alexandre, aí, ó. Receita caiu porque o Açaí fez IPO, antes era consolidado em PK. Então, essa é uma questão, Alexandre, até que, assim, me dá, me dá, eu fico com cuidado pra olhar os números do Pão de Açúcar, eu quero ver mais balanços, até pra entender isso mesmo, o quanto que o peso do Açaí tava. Então, o que eu fiz aqui, basicamente, foi olhar muito o último trimestre. Então, aqui no último trimestre, a gente tem aqui a receita de 11.800, né? Enfim, e aí o lucro líquido ainda baixo, né? Margem de, margem EBIT baixa. Então, assim, não sei se isso aqui vai mudar muito, né, pros próximos balanços, mas eu imagino que tá todo mundo ansioso pros próximos balanços, justamente pra ver aí como vai ser fora do Açaí. Por outro lado, eu não acho que quem tá comprando Pão de Açúcar tá preocupado com isso, tá mais preocupado com o que vai acontecer com o Casino, se vai rolar a venda da Senova, ou se vai rolar a venda do Grupo Êxito, porque acho que são duas coisas que se acontecem, não precisa de nada pro papel subítero, não precisa aumentar o operacional, é só, é como se fosse assim, imagina que você tem uma casa, né, você vai vender sua casa, só que lá dentro da casa tem umas barras de ouro lá que ninguém tá dando muito valor. Exatamente. Ninguém desenterrou ainda, né? É, ninguém desenterrou, exato. O Jorge tá comentando aqui, chamativo esses indicadores do PK, com múltiplos baixos, olhando a estrutura de capital, PK, não sei o que é, D, D aqui, mais PL, igual a 38%, e açaí, açaí eu não olhei, não olhei os números. O ponto de PK, que eu acho que tem que tomar cuidado, é justamente essa coisa do açaí, né, e a dificuldade aqui nos números, né, por exemplo, você vai pegar um EBITDA, se você fizer o EV sobre EBITDA, né, que é o múltiplo ali que o Felipe mostrou, realmente parece muito barata, né, mas será que faz sentido eu olhar EV e EBITDA? Porque o aluguel de loja não está aqui, o aluguel de loja, para mim, é algo essencial para o Pão de Açúcar. Então, se eu for comparar o EV EBITDA do Pão de Açúcar com, por exemplo, uma empresa de educação, sei lá, pô, mas, né, será que eu não tenho que considerar esse custo? Então, esse é o cuidado que eu teria com o Pão de Açúcar, tá, tanto o Pão de Açúcar como o Carrefour. Se a gente olhar o Carrefour, também vai ter múltiplos interessantes, né, mas, às vezes, um preço-lucro talvez seja a melhor métrica para olhar e aí o preço-lucro não vai parecer tão barato. Deixa eu olhar aqui, por exemplo, até que não está tão ruim para o Carrefour, né, 11, mas o Pão de Açúcar já parece caro, né, 20 e pouco. Não, acho que o Pão de Açúcar está, confere aí, 3? Acho que está barato também. É, está 3,81. Não, mas aí, peraí, aí está, vamos ver se está certo isso. Tem que ver que lucro líquido que considerou, né? Provavelmente, esse PL baixo está considerando as operações da açaí ainda, porque normalmente o PL joga para os últimos 12 meses e como a cisão foi agora, ele vai puxar um PL bem baixo. Exato. Eu diria, assim, ó, talvez lucro líquido no ano, né, se ela der aí talvez uns 400 milhões vai ser muito, né, o Pão de Açúcar. Então, tem que pensar isso, 600 milhões em cima de um valor de mercado aí de 7,4 bilhões. Né, então se a gente fizer aí 7,4 bilhões, né, dividido por 400, vai dar 18. Eu chutaria um preço lucro mais nessa casa aqui. É isso aí. É. Então, em resumo da obra, para mim, minha humilde opinião, o que está interessante no Pão de Açúcar não é tanto o operacional deles, a margem de lucro deles eu acho que ainda está muito baixa. Não é tanto o valuation de lucro aqui, então, ah, vou receber dividendos, vou receber muitos lucros que vai pagar meu investimento, eu acho que não é tanto por aí. Eu diria que tem duas coisas. Uma, a existência da C9 e do Grupo Êxito, que aparentemente só a soma dos dois já dá o dobro de valor do Pão de Açúcar aqui no Brasil. E dois, no cenário que a gente está, eu acho que vai aumentar o consumo nos supermercados e a gente pode ver, não tão forte, mas um pouco do que a gente viu em 2020 durante a pandemia, a gente pode ver acontecendo no Carrefour e no Pão de Açúcar ao longo desse fim de ano. essa seria a minha visão assim de Pão de Açúcar. Lembrando que isso aqui não é recomendação, não compre e ofenda só pelo que eu estou falando, tira suas conclusões, né? Leia o balanço demonstrativo da empresa, leia relatório de analista, porque aí sim a gente vai ter mais clareza com essas informações. O Jorge esclareceu ali que é dívida dividido por dívida mais patrimônio líquido. métricas de endividamento estão bem tranquilas. Deixa eu ver aqui se esse site mostra algum aqui. Está aqui, dívida líquida, mas o Felipe também mostrou lá, né? Sim, sim. Isso aí está bem É um atrativo, mas eu acho que muito por conta dessa mascarada do açaí. Porque a maioria desses indicadores puxa últimos 12 meses e ainda não rodou os 12 meses necessários. Por isso que o seu PL que a gente calculou agora dá muito superior ao 3,81 que a gente viu. Então por isso que existe essa distorção. Mas por isso que não dá para a gente tomar a decisão só com base indicador. A gente tem que usar ele como filtro, como uma busca para poder se aprofundar e identificar. Então talvez por isso que esteja dando essa diferença. Mas mesmo assim a gente vê que o atrativo do pão de açúcar não é nem isso. É a questão das duas empresas do Êxito e da Senol. Se a gente olhar aqui por exemplo o relatório mais recente do BTG estou mostrando aqui porque é público é gratuito. Mas aí por exemplo ele aponta exatamente coisas que a gente comentou aqui. Operação Brasileira cadê basicamente não foi tão tão forte. Destaque negativo vira operação na Colômbia blá 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 enfim assim o que eles comentam o resultado não foi tão forte o operacional não é não é grandes coisas e tal mas aí está aqui potencial de valorização ainda depende do valuation de soma das partes. O que é soma das partes? Soma do grupo êxito e soma da Senova. Então é isso que o analista está falando aqui não está nada demais ali o operacional agora tem duas coisas ali dentro do Pão de Açúcar que a coisa parece não estar muito conversando muito bem são duas empresas que aparentemente tem um valor bem mais alto do que está refletido na ação. E o interessante que é só comentando é que essas empresas que a gente pode ver casos assim de empresas que tem outras empresas pequenas mas que valem muito só que não tem capital aberto na bolsa o interessante é que essas outras empresas que a Grupo de Açúcar tem elas têm capital aberto na bolsa ou seja tem um mercado já disponível falando quanto está disposto a pagar por essa empresa e isso que chama mais atenção ainda da gente. Exatamente e aí você pode falar mas aonde está errado é uma simetria pode ser para um lado ou para o outro é tipo assim vamos dizer que os mercados lá estão errados e aqui está certo aí você tem alguns argumentos primeiro são dois mercados um em Paris e o outro na Colômbia então você tem dois apontando para uma direção e aqui é um só esse seria um argumento o outro argumento você poderia pensar e falar tá então não vai valer o dobro do pão de açúcar agora mas que vale 50% mais você já está falando 50% de alta no papel então não dá para ignorar e se a gente for olhar aqui preço-alvo primeiro aqui olha o preço-lucro do analista esse é o preço-lucro estimado para 2021 ou seja para o final desse ano inclusive tem aqui para 2022 na faixa de 22, 24 eu fiz uma conta de padaria ali e cheguei em 18 então eu acho que realmente é essa faixa de preço-lucro que está sendo negociada com o de açúcar você vai falar que é barato não parece ser barato aqui ah importante falar um negócio importante falar um negócio Senova o lucro da Senova não o lucro da Senova está entrando está entrando na não está certo a receita é que não está entrando então tem que tomar cuidado com métricas de valuation que levam em consideração receita porque a Senova não entra o pão de açúcar tem 36% da Senova se tivesse mais de 50% aí a receita da Senova entrava no balanço do pão de açúcar como tem menos não entra a receita da Senova é um negócio importante agora o EVB dá aqui parece bacana então se olha o EVB dá você fala está barato se olha o preço do lucro você fala putz não está barato então na verdade é um meio aqui mas eu quero enfatizar aqui preço alto 47 reais quanto que está a ação agora está 27 então é só isso aqui é uma casa o BTG tem várias outras casas que você pode assinar pode ler relatórios e tal mas é só aqui chegando mas assim provavelmente esse analista ele botou esse preço alto de 47 olhando isso aqui olhando a Senova e o grupo êxito também nem tanto vendo aqui os múltiplos e tudo mais agora se a gente for olhar o Carrefour ele vai estar com o EVB dá bem próximo também o preço do lucro a gente já viu que está menor mas o EVB dá também vai estar nessa faixa aqui então olhando só do ponto de vista devaluation de relativo o Carrefour parece ser melhor agora o Carrefour não tem uma Senova e um grupo êxito lá dentro esse é o resumo não sei se a gente se a gente ajudou o pessoal ou se a gente complicou mais a cabeça mas a a realidade é essa eu acho assim para para o pão de açúcar aqui o que eu diria é isso não é uma operação fantástica acho que o Carrefour se sai muito melhor o cenário eu acho muito bom para as empresas porque vai acontecer agora para frente eu acho que eles vão vender bem e tem essas duas empresas lá dentro do pão de açúcar que tem toda uma história em cima do Casino ele tem uma dívida muito grande exatamente por aquilo que eu expliquei de ele montar várias holdings por várias razões principalmente questão cambial a dívida saiu um pouquinho de controle aí o Casino começou a ter que vender vários negócios por isso que o pessoal acha que ele vai vender a Senova e o grupo êxito e aí ele vendendo não tem muito porque o pão de açúcar ficar com isso daqui porque justamente imagina se a gente está vendo isso imagina o diretor lá que tem um monte de ação o cara quer mais é vender mesmo essas empresas para botar o preço real porque assim de duas uma ou o mercado vai para esse preço então o pão de açúcar a ação vai lá subiu e aí beleza precificou a participação na Senova e no grupo êxito ou isso vai acontecer ou o pão de açúcar vai vender a participação na Senova e no êxito durante um follow on ou alguma coisa assim e vai entrar um caixa gigantesco lá para a empresa e aí a ação também vai refletir porque de repente a empresa teve um lucro gigante pode pagar em dividendo pode enfim então esse é o caminho um desses dois caminhos aparentemente deve acontecer os analistas acreditam é o que quem está comprando as ações de pão de açúcar acredita que vai acontecer é mas é resumindo não olhe para o supermercado olhe para o Senova e para o êxito então as operações não estão ambas essas operações não estão aqui no Brasil é olha assim como eu gosto de olhar como eu gosto do pão de açúcar é estou comprando Senova e grupo êxito a metade do preço deles a gente não comentou mas a Senova por exemplo ela veio do e-commerce da via varejo tem toda essa história e tal enfim a Senova é uma empresa lá na França ela tem 7% do mercado de e-commerce e ela só perde para a Amazon a Senova então não é uma empresa qualquer é bem relevante não é então quando eu compro se eu compro a ação do pão de açúcar como eu cargo de pensar estou comprando a Senova por metade do preço estou comprando uma rede gigante na Colômbia pela metade do preço e estou levando de brinde uma rede imensa de supermercados no Brasil porque a operação não é muito bom mas enfim está de brinde então por que que eu vou reclamar né essa é a minha visão tá quando eu compro pão de açúcar essa é a minha avaliação e no caso eu tenho posição deixando para não ficar isento né eu tenho posição sim em pão de açúcar perfeito acho que é isso né tem mais algum algum ponto para destacar acho que não espero que tenha sido aí de bom proveito aí obrigado Alexandre Jorge Diego e pela participação assim reforçando que o cenário que a gente está hoje é um cenário muito interessante então acho que agora é a hora de debruçar de olhar algumas empresas analisar com carinho e comprar ações sim porque acho que vai ir para um cenário de vai a gente nunca sabe quanto mas vamos colocar longe um ano dois anos acho que vai ter dado bastante retorno o investimento em ações nos preços que a gente tem em tela hoje em dia ao dia eu estou fazendo alguma pergunta aqui como vocês acham que esse e-commerce de mercado por exemplo as lojas americanas Amazon impactam essas empresas aqui no Brasil então uma das coisas no release de resultado do pão de açúcar foi a importância do e-commerce então deixa eu compartilhar aqui minha tela de novo compartilhar é minha tela que está aqui minha tela que está aqui é a sua tela então uma das coisas aqui do resultado deles então isso aqui foi a apresentação deles do último trimestre aqui recorde de vendas online no Brasil e só na evolução da rentabilidade então assim eles estão estão brigando e-commerce mais 32% de GMV GMV é o total que transacionou então eles estão na briga eu diria isso eles estão na briga não acho que eles vão entregar os pontos tranquilamente não só comentando essa pergunta do Diego acho que pensando nessas empresas de supermercados e outras empresas de setores diferentes da Amazon setores diferentes essa questão do omnichannel que você tentar trazer o físico e juntar com o online para as empresas que são líderes são grandes eu acho que é muito vantajoso o Ponte Açúcar é um exemplo disso CVC também é outro exemplo disso então eu acho que é favorável acho que não impacta tão negativo assim agora se a gente comparar a Amazon você falou da loja americana Amazon com outras do mesmo setor aí eu acho sei lá Magazine Louise lojas americanas aí eu acho que a Amazon tende a poder ganhar mercado enfim é uma briga mais específica mas comparando elas que acho que foi sua pergunta com supermercados não acho que tenha tanta relevância assim até porque ainda a Amazon e essas outras lojas não chegou no bruto do supermercado que é a questão alimentícia pura a Amazon tem várias vende pneu vende um monte de coisa que também a gente vê nos hipermercados nos supermercados mas acho que o bruto que é parte alimentícia que é o forte dos supermercados ainda essas empresas não chegaram forte a gente não sabe se isso vai ser uma tendência mas é igual por exemplo a venda online de celular que é um negócio que explodiu contra uma venda online de roupa é muito difícil o pessoal aí na pandemia inovou o pessoal entregava mala para você selecionar e aí você devolvia a mala mas é um negócio mais difícil de comprar online uma seleção de carne às vezes é mais difícil comprar online então tem coisa que o pessoal ainda vai no mercado mas aqui está falando a questão do marketplace então três vezes mais de sellers ou seja isso eu entendo que são assim são outras marcas são outras pessoas se acoplando na plataforma do GPA então está crescendo tem a questão também do programa de fidelidade então o clube extra e o pão de açúcar mais então eles estão destacando aqui tem a questão também do James do James é do Delivery o caso de construção o extra-farma o Nespresso são parcerias ali que eles estão fazendo enfim eu acho que eles estão na briga essa seria a minha visão contra lojas americanas o extra tem a parte de eletrônicos por exemplo então enfim acho que é a briga perfeito show de bola então beleza bom final de semana para todo mundo boa sexta-feira espero aí boa sexta-feira espero que vocês estejam selecionando bem aí as ações comprando boas empresas aproveitem essa promoção que está rolando na bolsa daqui a um, dois anos vamos imprimir 20% de rendimento ao ano essa é a meta se a gente conseguir fazer não precisa ser 50%, 100%, só 20% a gente já vai dobrar o capital em quatro anos que está de ótimo tamanho é isso aí perfeito mas é isso pessoal valeu obrigado obrigado Caio também pela disponibilidade foi muito bom e estamos aí semana que vem vamos que vamos grande abraço abraço tchau tchau tchau